Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, falando do décimo mandamento e chamando a nossa atenção para a importância de ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos continuar o estudo daqui a pouquinho, mas antes eu quero lembrar você que nós temos um curso bíblico totalmente em DVD. São 18 lições que tem abençoado milhares e milhares de pessoas em toda a América do Sul. Você pode adquirir esse material, é de graça, é só mandar um e-mail para a gente, arenadofuturo, arroba novotempo.org.br ou telefonar para cá e nossa equipe envia à sua casa esse material, tá bem? Agora sim, prepare o seu coração para nós continuarmos e concluirmos o estudo sobre o décimo mandamento. Deixa eu guardar aqui o DVD. E eu gostaria agora de voltar a esse tema usando aqui algumas frases, algumas citações que eu tenho aqui no meu iPad. Algumas frases interessantes que têm a ver com o décimo mandamento. A primeira coisa é o seguinte, o décimo mandamento tem a ver com contentamento. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a ideia de você estar bem com você mesmo, tanto espiritualmente, quanto fisicamente, quanto do ponto de vista de família. O segundo aspecto que eu queria colocar é que o décimo mandamento pode ser resumido na palavra contentamento, falando, claro, de cobiça. Mas esse mandamento, ele apresenta para nós, ele chama a atenção de cada um de nós, para o desejo pecaminoso daquilo que pertence a outros. Veja, o desejo pecaminoso daquilo que pertence a outros. Não é você ter um plano na sua vida, um sonho, um planejamento para você adquirir suas coisas, isso é normal. Mas o desejo pecaminoso de que pertence a outro, de ter o que pertence a outro, isso é pecado, isso é cobiça. Uma outra frase, um mau ato, um mau ato, a cobiça é um mau ato, relacionado com os nossos semelhantes e as coisas que pertencem a eles, que pertence aos outros. Ou seja, isso é um mau ato e um mau hábito. Outra frase, é a raiz de todos os pecados e de todos os males. Outra frase, a cobiça é um desejo egoísta. Um desejo egoísta. E mais uma frase, a cobiça normalmente vem antes de outro pecado. Exemplo, o roubo e o adutério. Existem outros casos, mas só para exemplificar. Entende? E dentro dessas frases, eu queria destacar aqui uma frase especial. O desejo pecaminoso de possuir aquilo que pertence a outro. Por não estar feliz com aquilo que tem e com aquilo que é. Esse é o ponto. Agora, vamos pegar aqui a Bíblia Sagrada. Para analisarmos um pouco mais este assunto. A Bíblia Sagrada diz que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26 diz. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando Deus fez o homem, o fez perfeito. A imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado justo, perfeito, santo. Mais uma vez, justo, perfeito, santo. E eu acrescento mais um. Glorioso. Porque a roupa de Adão e Eva não era uma roupa como essa, de pano. Era a glória de Deus. Depois que o homem cobiçou o fruto proibido, comeu do fruto proibido, pecou. O homem perdeu a glória de Deus e por isso a Bíblia diz, estavam nus. Segundo, o homem que era santo passou a ser imundo, que era justo passou a ser injusto e que era perfeito passou a ser imperfeito. O pecado fez uma mudança geral nos pensamentos e no coração e na vida do ser humano. O pecado, consequentemente, trouxe deformações. Deformações físicas, espirituais e psicológicas. A partir daí, o homem passou a conviver com esse drama do pecado. Com esse negócio de autoestima. Entendeu? Esse negócio de autoestima. Como está a sua autoestima? Está alta ou está baixa? Isso tudo vem depois do pecado. Porque antes do pecado, o homem era perfeito, feliz, contente. Não tinha esse negócio de, ah, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje amanheci legal, hoje não amanheci. Sabe esse negócio? Não, o homem era perfeito. Mas depois do pecado, o homem passou a ser imperfeito. E a partir daí, vem esse desequilíbrio desde a mente, da vida espiritual e do corpo. Hoje, por exemplo, as pessoas sofrem um drama. Tem um drama psicológico. Aí vem depressão. Aí vem descontentamento e atitudes para tentar resolver o problema. Isso vem ou veio depois do pecado. O que a Bíblia Sagrada nos aconselha, o que Deus ensina para nós em sua palavra, é que nós deveríamos ter Jesus como exemplo. Jesus como modelo. Esse é o ponto. Se Jesus for o seu modelo, for o seu exemplo, se você tentar imitar Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus, você será abençoado e feliz. O problema do ser humano é que ele quer uma mudança de fora para dentro. Deus quer a mudança de dentro para fora. Entende? O ser humano está preocupado com a estética, com o externo, com a aparência, e não com o coração. O homem e a mulher tentam botar alguma coisa, botar um brinco, uma corrente, um pince, não sei o quê, tentam mudar o cabelo, botar mais para vermelho, mais para branco, mais para preto e tal. Tudo isso é tentando mexer na sua aparência. Enquanto Deus está chamando a atenção para mexer com o coração, para mexer com o interior, para mudar os pensamentos, os desejos, as vontades e o contentamento. Veja o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Esse é um texto muito apropriado. O verso diz, É isso que Deus quer de nós, estar em Cristo para ser uma nova criatura. Há um período da vida em que a pessoa vive um dilema, um conflito. Um dilema como Paulo. O apóstolo Paulo viveu esse dilema, essa luta, como está aqui no livro de Romanos. Romanos, capítulo 7, descreve a luta de Paulo, o dilema de Paulo. Romanos 7, verso 15, ele fala, Verso 16, Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, 17, Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Verso 20, Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21, Então o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Verso 22, Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23, Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Verso 24, Quem me livrará do corpo dessa morte? 25, Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Entendeu isso? Paulo descreve o drama do ser humano, a luta do ser humano, que é querer muitas vezes fazer o bem e não conseguir. Saber o que é certo e fazer o que é errado. Entender como deve ser a vida do cristão, mas não conseguir viver. Aí Paulo também, agora escrevendo aos coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala claramente que a pessoa que está em Cristo é uma nova criatura. Aquela luta de Paulo, ele só venceu quando ele esteve verdadeiramente em Cristo Jesus. Quando ele fala, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero ler esse texto com você em Gálatas 2, mas eu quero ler naquela nossa conversa um pouco mais íntima, de coração para coração. Vem comigo, vamos sentar aqui. Eu quero ler com você Gálatas, capítulo 2. E nós vamos analisar exatamente o final dessa história de Paulo, tá? Gálatas, Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Observe o 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Estou crucificado com Cristo, diz ele. Verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ouviu isso? Paulo chega a dizer o seguinte, agora eu já estou crucificado com Cristo. E aquela luta que eu li anteriormente, Paulo diz, agora já venci isso. E ele está vivendo de acordo com 2 Coríntios 5, 17. Agora eu estou em Cristo, sou uma nova criatura. E as coisas velhas passaram. Ele diz aqui no Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo. E agora já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim. A verdade é que o ser humano, quando nasce, nasce com uma natureza. A natureza pecaminosa, a natureza carnal. Mas chega um momento em que essa pessoa aceita Jesus, começa a estudar a Bíblia. Aí Deus imputa, Deus coloca uma segunda natureza na pessoa. É a natureza de Cristo. É a natureza espiritual. E a partir do momento que a pessoa se torna uma cristã, um cristão, essa pessoa passa a ter duas naturezas. A natureza carnal e a natureza espiritual. A natureza humana e a natureza divina. Agora nós cristãos temos duas naturezas. A pergunta é, qual das duas naturezas vamos alimentar? A natureza carnal ou a natureza espiritual? Vamos então a algumas dicas de como alimentar a natureza espiritual. Que já passa a ser um apelo para você. Um chamado para você e um chamado para mim também. Ou seja, para alimentar a natureza espiritual, a gente precisa primeiramente estudar a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias. Assim você alimenta a natureza espiritual. Número dois, você precisa ser um homem ou uma mulher de muita oração. Tem que ser uma pessoa de oração. Assim você está alimentando a natureza espiritual. Três, frequente a igreja. Procure a igreja adventista. Vá para a igreja. Aí você alimenta a natureza espiritual. Quatro, seja uma testemunha. Fale de Jesus para as pessoas. E assim você alimenta a natureza espiritual. E número cinco, cante louvores a Deus. Seja uma pessoa que louva, que exalta o nome de Deus. O louvor é uma maneira de alimentar a natureza espiritual. Fazer o bem às pessoas. Estender as mãos para quem precisa. São formas, maneiras. Através da obediência aos mandamentos. Tudo isso faz parte de uma atitude cristã que alimenta a natureza espiritual. Entendeu? Agora, para alimentar a natureza carnal, é só deixar de fazer isso que eu apresentei. É só ficar o tempo todo na televisão. O tempo todo na internet. É só deixar de ler a Bíblia. Deixar de orar. Deixar de ir à igreja. Automaticamente, a natureza carnal vai ser alimentada. E se você alimentar das duas, alimentar mais a natureza carnal. A natureza carnal vai estar forte, robusta, fortalecida. E vai derrotar a natureza espiritual. Consequentemente, quando uma pessoa está com a natureza carnal fortalecida. Ela não consegue dizer não ao pecado. Vem a cobiça, ela alimenta a cobiça. Vem o desejo, ela alimenta aquele desejo. Por quê? Porque a natureza carnal está mais forte. Ela não consegue namorar da maneira certa. Porque a natureza carnal está fortalecida. Quando a natureza espiritual está forte e a carnal está fraca. Quando você está espiritualmente fortalecido. Aí, você namora decentemente. Você olha para as pessoas com respeito. Você consegue olhar para aquilo que as pessoas possuem com respeito. Mas, para isso, é preciso ter a natureza espiritual fortalecida. Alimentada na palavra, na oração, na comunhão. O meu apelo para você é que você seja uma pessoa reavivada. É que você passe pelo reavivamento e a reforma. É que você se reorganize espiritualmente. É que você, a partir de agora, acorde mais cedo. Leia mais a Bíblia. Clame a Deus. Ore e diga, Deus, essa é minha fraqueza. Esse é meu pecado. Esse é meu problema. Me ajuda. Que o Espírito Santo me ajude. Ore a Deus. Clame a Deus. Se você, a partir de agora, for um homem, uma mulher, uma pessoa de oração. Que realmente busca a Deus de verdade. Eu tenho certeza que você vai passar pela experiência de Paulo. Já estou crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Isso é bonito. Isso é maravilhoso. É assim que se obedece o décimo mandamento. É pela graça de Deus. É pelo poder do Espírito. É pelo sangue de Jesus que a gente obedece os dez mandamentos. Quer ser um fiel observador do mandamento de Deus? Quer ser um fiel guardador da lei de Deus? Quer ouvir de Jesus lá no céu? Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Se você quer, meus parabéns. Eu quero. Já levanta a minha mão aqui. Eu quero. Você quer também? Levante a sua mão aí na sua casa. Levante a sua mão dizendo, pastor, eu também quero. Ore por mim. Eu vou orar por você. Então feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Obrigado pelo décimo mandamento. Obrigado por nos ensinar verdades profundas. Obrigado por nos repreender na tua palavra. Obrigado por nos ensinar o caminho certo. Obrigado porque o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus é suficiente para nos libertar da maldição do pecado e das garras de Satanás. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter uma vida cristã forte. A alimentarmos a natureza espiritual. Ajuda-nos, ó Pai, a ter Jesus como exemplo, como modelo, para seguirmos os seus passos, as suas pegadas. Eu oro por essa pessoa que tanto necessita, que está orando comigo agora. Esse homem, essa mulher, derrama o teu espírito sobre essa pessoa. Fortaleça a sua decisão e ajude para que essa pessoa caminhe no caminho certo. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.